Eu descobri um bug, e olha o horário, são 6h40 da manhã É porque eu já tinha bastante amizade com ele, então consegui entrar antes da hospedaria e abrir Tô deixando ele ali, ó, bravão comigo, irritado, ele tá perdendo o afeto, né? E veja bem, um bug que não tá descrito em nenhum blog Eu fiquei trancado pro lado de dentro do quarto do Doug E aí eu tô lascada, meu, ele ficou tão bravo comigo que me prendeu lá dentro E agora, o que eu tinha que fazer, ó? Tentei conversar com ele, mas ele me deixou em cárcere privado Meu Deus, eu vou ter que chamar o Harry, o policial, me ajuda aqui, gente Pelo amor de Deus, como é que eu saio daqui? Aqui dentro o tempo não passa E o que eu faço, gente? Às 6h40 eu não tenho nada pra dar de presente pra ele, bom, que eu só dei lixo pra ele E, gente, não teve o que fazer, eu tive que resetar o jogo